Parece que esse projeto, do jeito que você falou, ele atendeu todas as expectativas do cliente e mundialmente a Auticomp recebeu um prêmio no ano passado por conta desse projeto. Pode falar um pouco mais a respeito? A gente teve um reconhecimento hoje no cenário brasileiro, a empresa desse segmento, como o projeto inovador do ano de 2020, onde a gente de fato foi reconhecido até pela arquitetura, a integração tecnológica que foi adotada para suprir as dores, necessidades do cliente. Não só isso, mas visando essa operação tecnológica, essa saída do cliente, engalgar objetivos melhores de entrega, de redução de custo. Então, tudo que a gente colocou visa para ele uma operação mais ágil, mais segura e consecutivamente mais eficiente e mais barato. Para você ter uma ideia, como a gente falou, o equipamento por si só proporciona 14% de produtividade. Se a gente somar todas essas outras ferramentas, imagina quando esse cara está ganhando. Só os 14% do equipamento, para cada 8 operadores, a gente está falando que o cara ganha um operador a mais. Para cada 8 horas, o cara ganha uma hora a mais. Então, cara, é só fazer as contas. Se realmente... Se paga em pouco tempo. É, se paga, é um projeto que se paga. E eu costumo dizer que não existe projeto caro, existe aquilo que não funciona. Porque é caro quanto? Ah, é bastante caro. Mas o que ele me proporciona? Se você faz a pontinha do que proporciona... Versus o que custa? Versus o que custa. É barato. É barato. A gente consegue perceber que o nível de entrega e valor da solução é muito maior do que aquilo que qualquer outro equipamento poderia oferecer na mesma situação. Excelente. Excelente.